Senhor Deus, Pai bendito, eu sei que muitas coisas o Senhor as faz, independente de pedirmos a Ti. O Senhor as faz por divindade, por paternidade, por divindade, porque o Senhor é Deus, é o nosso Deus, por paternidade, porque o Senhor é o nosso Pai, nos gerando pela Sua palavra e como um Pai se compadece dos Seus filhos, o Senhor se compadece de nós, é uma expressão bíblica que está no Salmo 103, versículos 13 e 14, como um Pai se compadece dos seus filhos, e o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque o Senhor conhece a nossa fraqueza e sabe que somos pó. Continuar, ó Deus, mesmo sabendo de tudo que nós necessitamos e mesmo nos dando até sem que aquilo seja pedido, o Senhor tem prazer em nos ver orando, o Senhor tem prazer em nos ver pedindo, o Senhor tem prazer em nos ver falando com o Senhor. O Senhor tem prazer também, quando abrimos a nossa boca, não apenas para Te pedir, mas para Te agradecer naquele espírito de gratidão por aquilo que nós conquistamos, por aquela vitória que nós conseguimos com a Tua ajuda, por aquele bem que nós chegamos a possuir, porque o Senhor é que nos dá força para possuir os bens, como está escrito em Deuteronomio 8. Meu Deus, pelas bênçãos que constantemente são vivenciadas por nós, uma das bênçãos preciosas é o oxigênio. Se o Senhor fechar a torneira do oxigênio, dentro de minutos não haverá um ser vivo na terra, todos nós morreremos e muitas vezes sequer Te agradecemos por essa preciosidade que é nolatada gratuitamente pela água, esse líquido precioso, pela casa que moramos, pela roupa que vestimos, pelo alimento que comemos, pelo calçado que calçamos, pelo lar que temos, esposa, filhos, Senhor, como Tu és maravilhoso, nós Te bendizemos. O salmista tinha motivo super para dizer no Salmo 103, bendize-o a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o Seu santo nome, bendize-o a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos Seus benefícios, é Ele que perdoa as Tuas iniquidades e sara as Tuas enfermidades. Meu Deus, opera como nos tempos antigos, destrói esse mal pelo poder da Tua Palavra. Está escrito que o Senhor enviou a Sua Palavra e nos sarou e nos livrou da destruição, que essa palavra penetre nesse órgão enfermo, nesse órgão que está sendo vítima dessa doença e que essa doença seja aniquilada pelo atributo divino, pelo grande Jeová-Rafá. Eu sou o Senhor que te sara, liberta esse moço, liberta essa moça que está atormentado, atormentada. Senhor, problemas emocionais, tristeza profunda, apatia, desinteresse pela vida, negativismo, a perca da autoestima, a pessoa que se sente frustrada consigo mesma, alegando que nada dá certo, que o derrotismo seja derrotado pela Palavra de Deus e que a partir deste instante aconteça uma mudança de mente, metanoia, como disse Paulo, transformai-vos pela renovação da vossa mente e que a partir de agora venha o entusiasmo, venha sim o otimismo, venham palavras de vitória, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou sarar, eu vou sair dessa situação, porque tudo posso naquele que me fortalece e quem me fortalece é Deus. Ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo derrotou a Satanás, feriu essa fera chamada diabo, é uma fera ferida, Jesus Cristo está no senhorio, ele está no controle, ele está no comando, ele é o nosso Deus, é o nosso guia, é o nosso protetor, é o nosso salvador, é o nosso curador, é o nosso consolador, ele é de A a Z, o Alpha e o Omega, que todos sejam abençoados basicamente agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.